Eu fui enganado E achando que tudo que eu dava era pouco Me abandonou Aquela que entre beijos e abraços Me chamava de amada Hoje não tá mais aqui Aquela que entre flores e mensagens Me deu força e coragem Hoje não tá mais aqui Aquela que jurou melhor de vez Ser minha melhor amiga Hoje não tá mais aqui Doente de amor Procurei remédio Uma vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Ali na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Fui curar a dor Desse mal de amor Eu vagamente me lembro Que estou Em uma boate Ali na zona sul Eu bebi demais E a dor do amor É com outro amor Que a gente cura Fui curar a dor Fui curar a dor Desse mal de amor Muito vagamente Muito vagamente Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate Ali na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais Nem consigo Nem consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Que a gente não é boate Azul Que a gente não é boate Azul Dese pôde